Essa daqui é a mega rampa de camada de número 1, já essa daqui é a camada de número 2, e essa daqui é a camada de rampa de número 3. E você quer saber como que eu vou passar desses desafios? Deixa o like aí, porque hoje eu tive que cumprir até desafio de inscrito, que comentou há 5 anos aqui no meu canal. Não vai ser fácil não, então, primeirão ou segundão? Eis a questão. Bom, galera, estou aqui no GTA Online para mais um vídeo, olha isso, temos aqui um monte de gente, vou deixar eles na frente, vai família, vai, 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 vai. Mano, eu acho que o negócio é troll, porque o checkpoint está aqui atrás, pessoal, e ao que tudo indica, eu estou aqui na região que eu estava no meu especial de 13 milhões. Olha isso daqui, pessoal, olha o Monte Chilled, pessoal, eu subi no topo dessa montanha do meu especial de 13 milhões aqui, ó, estava fazendo para vocês. A minha vontade era fazer isso daqui, galera, ó, pular de cima, nossa, nossa senhora. Pô, a gente já chegou se jogando, hein, velho, do Monte Chilled. Não, agora os criadores aqui do GTA estão fazendo corrida só no Monte Chilled. Ai, tem que esperar o trem. Mano, eu vi esse trem aqui na vida real. Está lá no meu especial de 13 milhões de inscritos para quem não assistiu ainda. Vídeo incrível aí, e obrigado pelo apoio de vocês mais uma vez. Quem assistiu o meu vídeo especial, deixa o like aí e comenta o que você mais gostou, tá bom? Olha isso, galera, o Monte Chilled. É igualzinho. Eu peguei o bondinho na vida real. Eu fui no topo. Ali, ó, aquela parte do bondinho, galera, é idêntica. Idêntica, idêntica, idêntica. Nossa senhora. Ave Maria. Ave Maria. Nossa, tô beleza, tô vivo aqui, galera. Caraca, vamos lá, gente. Pula, pula. E olha, galera, hoje vai ser uma competição de camadas. Hoje, na verdade, vai ser uma corrida, galera, que a gente vai ver várias megas rampas de camadas. Começando por essa corrida aqui, que vai ter uma camada de nitro, muito bizarra, maluca. Olha isso, galera, descendo o Monte Chilled. Cara, dá vontade de fazer isso aqui na vida real, galera. Eu que já fui lá. É, mano, a Jess ia arrepiar quando eu me lembro que eu tava lá, mano. Ó, tô em 11, galera, tô em 11, vai. Vem com papi. Mano, eu faço essas manobras aí pra mostrar que aqui tem habilidade. Ó o Lago Alamo. Também visitei o Lago Alamo, galera, na vida real. Então essa região aqui já desbloquei, mano. Não posso mais perder, porque eu desbloquei... Nossa, que habilidade. Desbloquei isso daqui já na vida real, galera. Não tem mais segredo. A gente... Agora é só vitória, família. Só vitória. Vem. Nossa senhora, velho. Vai. Ai, 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 ai. Vem. Ó, o checkpoint tá ali. Nossa, galera, se eu errasse aqui, a gente voltava desde o começo. Desde lá do Montilete. Montilete. Beleza, perfeito. Vamos lá, arrasta lá a vista, baby. Cara do céu, mano. Ai, 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 ai. Essa daqui, essas corridas que eu tô fazendo aqui, galera, recentemente, são uma das primeiras corridas que eu tô fazendo depois que, é, eu postei o especial. Olha, olha ali embaixo ali, ó. O observatório. Também fui na vida real. Tudo pra desbloquear, galera. Felipe, um segundo. Eu tô em segundo, cara. Olha. Ó, o cara usou o modo ladrão ali, ó. Ladrãozinho. Sacana. A moto dele travou do nada, como vocês podem ver aqui, galera, no replay, ó. Ele foi pousar e a moto dele passou, é, travou, mano. Do nada. Ladrãozinho de meia tigela, mano. Ladrãozinho de meia panaca. Ó. Ó. Ah, e eu fui de lado, galera, pra tentar travar o carro. Boa, perfeito, ó. Passei. Passei agora perfeitamente aqui, meus amigos. Uh, vamos lá. Simbora, simbora, simbora. A gente tem que, eu tenho que mostrar as camadas pra vocês, tá, gente? Vai ter camada, ó. Vai ter camada de nitro. Amarelo. Vai ter camada de rampa triangular. Vai ter várias camadas hoje, galera. Várias camadas aí de... De rampa. Vamos lá. Mais um, mais um foco. E agora mais uma aqui. Nossa, já tô vendo ali do lado, gente. Caraca, já tô vendo ali, gente, do lado as rampas de camada. Brabíssimo demais. Cara, e... Vocês viram aí os rumores do GTA 6? Parece que o GTA 6, galera, pode ser adiado. E eu não duvido mais nada, mano. A Rockstar Games, sacana, pura. Só que falta ela adiar o GTA 6, né? Aí, como é que fica, né, galera? Como é que fica? Vai. Não, não. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Quase que fui de arrasta aqui. Tá, vamos ver o que vai rolar aqui, gente. Ó. Caraca, tem camadas. E aqui eu acho que se a gente ativar o nitro, pessoal, vai dar muito ruim nessa camada aqui, ó. Esse nitro aqui, galera, é o nitro pra carros que tem foguete, né? Vocês estão ligados. Mano, dá mó vontade de ativar o nitro aqui, mas aí o meu carro vai ficar incontrolável, mano. Olha isso, ó. Tem que pegar o nitro aqui. Olha a tela como que fica. Maluca. E aí, tem que fazer o que agora aqui, família? Ué. Ué. Ué, pra baixo? Ah. Calma aí, ó. Aqui. Agora a gente tem que ir ali, ó. Olha que sacana, o cara também cortou o caminho. Olha a camada, galera. Olha a camada. Olha, agora tem que voltar em toda essa camada. Top. Ó, boa. Peguei o carro. Yes. E agora lá vai o papo, né? Passar nessa camada aqui de rampa novamente, galera. Olha isso. Cara, eu quero ver alguma forma. Ó, de já passar aqui. Opa. Eu acho que, cara, não sei. Aqui que a gente vai... Mano, não posso perder muito tempo nessa parte. Porque se eu ficar muito tempo aqui, aí eu perco a corrida. Ó. Boa. Já corta aqui, ó. Essa daqui é a corrida number one, galera. Ela é a primeira camada. Ó, beleza. Perfeito. Perfeito. Vai ter mais uma outra parte aqui. Provavelmente com o carro-foguete. Ó, boa. Carro-foguete brabo aqui, galera. Vai. Eu já fiz cada skill test, pessoal. Impossível. Com o carro-foguete. Que é uma doideira isso daqui, velho. Vai. Passei. 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 Vitória, hein, galera. Vitória, mano. Depois dos 13 milhões, só vitória. Ó as bolas aqui, mano. Tem uma bola pra te atrapalhar. Nossa, aqui. Controlada dos deuses que eu mandei, papito. Nossa senhora. Agora se liga, se liga, se liga. Ah, pensei que tinha que voltar, mano. Não, mentira, velho. Na linha de... Cara, que burrice que eu fui fazer, mano. Mentira. Nossa, mano. Não, mentira. Mentira, mano. Ah, velho. Cara do céu. Mano, o que que eu fui fazer aqui, velho? Era só seguir reto, mano. O meu carro, eu acabei indo pra frente, mano. Do nada, cara. Ah, mano. Tá de sacanagem comigo, cara. Ainda bem que eu tenho vocês pra me apoiar aí, mano. Aqui, ó. Ó, ó, ó. Ah, mano. Mentira, velho. Segundo, cara. Comenta aqui, o que que você acha que eu fiz? Foi burrice ou falta de habilidade? Bom, gente, calma lá. Eu vou mostrar pra vocês que habilidade a gente tem. Só que falta um pouco de sorte às vezes, mano. Cara, é mais comum do que... Opa, opa. Calma, calma aí, ó. Aqui eu tive habilidade agora de segurar meu carro, hein? Enquanto a galera caía. Dá-lhe, papito. Cara doideira, hein? Eu consegui ficar vivo aqui. Gente, vai ser mais uma corrida agora de camadas. Vai ter uma outra rampa bizarra de camadas. Mas é lá no fundo, lá. Eu acho que dá pra ver, ó. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Alguém vai cair aqui, mano. Olha, caindo, ó. Falei. Vamos chegar caindo, galera. E eu acho que agora vai ter mais dificuldade, tá? Bem mais dificuldade. Ô, doideira, pessoal. É mais comum do que vocês imaginam. Eu fui com o meu carro, só que eu acabei... Ai. Ai, caraca. Eu fui com o meu carro, só que acabou levantando o voo, mano. E caí do trilho, mano. Infelizmente. Bora. Vamos lá, então, gente. Agora só vamos deixar fluir, porque essa corrida aqui vai ser, ó. Profissa. Profissa como, né? Olha quem tá na minha frente, pessoal. O Max Verstappen. Que é um piloto de Fórmula 1, pra quem não sabe. Ele é piloto de Fórmula 1, mano, é? Max Verstappen tá ali na minha frente, na minha cola. Olha, olha, olha a angulação dessa corridinha aqui, mano. Olha o angulachão dela, angulachão dela, ó. Vem aqui, ó. Fritando já, mano. Fritando. Ó. Fiz a angulação aqui, ó. Perfeita. Aqui. Novamente, ó. O cara bateu ali, ó. Max Verstappen. Foi de arrasta. Olha lá, tá rodando. Seguiu o carro. Seguiu. O Paz já tá na liderança. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Tem que ir reto aqui, mano? Tem. Tem que ir reto. Tem que ir reto. Caraca, velho. Pô, o criador foi sacana, hein, mano. Aquele tipo de corrida aqui. Se tu vacilar, tu volta desde o início, velho. Tu tem noção disso? Se tu vacilar, ó. Três minutos de corrida que tu fez, tu volta desde o começo. Eu vou nem falar isso daí. Vou nem falar. Já viu, né? Vou ficar quietinho, mano. Não vou falar nada. Ó, boa. Vamos lá que vai ter mais uma camada, galera. Mais uma camada de rampa. Tô louco pra chegar lá. Vamos quebrar, ó. Nossa senhora. O Pai que tá quebrador, hein, mano. Esqueça tudo, bebê. Quebra, mais uma. Olha a habilidade, galera. Olha a habilidade aqui, ó. Calmou, galera. Tava só testando vocês, pô. Olha a habilidade do Pai aqui, ó. 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 Quebra. Furou ali. Quebra aqui também. Quebradeira. Quebradeira pura, ó. Ah, e mais uma partezinha pra mostrar a habilidade. Ó. Boa. Habilidade aqui, hein, mano. E quebrando a caixa misteriosa. Falando em caixa misteriosa, galera, a gente... Eu postei pra vocês essa semana. Uma caixa misteriosa brava demais. Espero que vocês curtam bastante ela. Vamos ver. Quero ver o que que vai rolar aqui, pessoal. Vai. Muito fino. Freia. Ai, cara do céu, mano. Tem um slowdown ali. Nossa, que sorte, hein. Ai, 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 ai. Tinha um slowdownzinho ali, porque senão ia ser assim, ó. Ó. Eu ia lá pra lua. Literalmente. Nossa, isso daqui, galera, tá bem mais habilidoso. Do que antes. Vacilei. Vacilei, mano. Vamos lá, galera. De novo, de novo, de novo, de novo. Boa. Fiz o flip agora bonito. Ó. Padrãozinho. Padrãozinho. Agora vamos seguir aqui de Harley. Cara do céu. Vacilei ali na rampa. Pensa que eu... Se eu... Pensa se eu... Se eu... Se eu... Se eu conseguir ganhar, cara. Zica do cão, cara. Aí eu fui lá no topo do Montillade e escrevi, em vez de escrever o número 2, eu escrevi o número 20. Só quem assistiu o meu especial que tá ligado. Eu escrevi o número 20 lá em cima do topo do Montillade. Falei bem assim, agora vai tirar a minha zica da... Minha zica da segunda colocação. Aí fui lá e escrevi o número 20 lá em cima. Tudo burrice. Olha isso daqui, gente. Aqui também já é tipo uma camada, né? Tem que pegar bem certinho o ângulo, ó. Retinho. Boa. Retinho, retinho, retinho. Retinho pra não vacilar, galera. A vacina perdeu. O problema é seu. Literalmente é isso. Ó. Isso. Ó, tô perto. Ó lá, ó. Deu pra ver do lado esquerdo. O... Primeiro colocado, pessoal. Na minha cola mesmo, meninão. Ou melhor, eu tô na cola dele. Nossa, foi por pouco ali. Boa, galera. Foi por pouco, hein? Ali literalmente foi por pouco. Quero ver, gente, se eu consigo passar o meninão ou não. Ó, vamos lá, gente. Três, dois, um. Caraca. Transformação no Arride. Nossa, levantou tudo ali, viu? Que isso? Levantou tudo, mano. Que isso? Agora eu quero ver, mano. Tem alvo aqui? Mentira. Mitada. Nossa senhora. Nossa. Vem dentro dessa corrida vai ter uma mitada. Aqui eu tenho que fazer uma mitada de moto. Boa, entrei no estacionamento. Maravilha. Pô, doideira, tá, mano? A gente podia fazer uma corrida só assim. Uma corrida só focada. É... Imitar. Ai, cara. Do céu, mano. Duas vezes em segundo, cara. Ah, mano. Na moral, velho. O chucarão lá. O cara terminou mesmo. A mesma pessoa, cara. E é esse, mano, que só... O Uriel Neves. O cara joga comigo desde lá da época do... Desde a época do sei lá o quê, mano. E toda vez ele que fica em segundo, cara. E agora ele pegou minha posição, mano. E eu falei antes que hoje eu só ia ganhar. Parece até que é uma zica, né? Tá. Vamos lá pegar o checkpoint, galera. Eu falei. Hoje o foco vai ser... Mega rampas de camadas. Vou mostrar aqui mais uma camada pra vocês, ó. Cara, até piada isso aqui, mano. Ai, caramba. Ó. Olha a camadinha. Ó. Dessa vez vai ser camadas estrelares. A gente já fez algumas, né? Olha isso aqui, ó. Nossa, tem que ficar indo de uma camada pra outra. Pô, diferenciado isso aqui, viu? Mas, gente, nunca consigo ficar indo assim, ó. De uma camada pra outra. Ai. Boa. Peguei o... Peguei o cheque ali. Finally. Gente. Ele terminou em 15 minutos. Eu vou terminar em 17. Foram dois minutos aí de diferença. Depois de uma... Um deslize. Um deslize pode ser fatal. Flipão Gamer novamente em segundo. Vou mudar essa realidade, mano. Vou mudar. Olha, família. Eu tenho a solução pra tirar essa minha zica. Eu venci a uma corrida essa semana. A solução tá aqui. Olha só. O senhor Hacker3039, há cinco anos atrás, comentou. A solução é você jogar sozinho. Ele me deu essa solução. E você aí? Qual solução você me dá? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Ele falou que é pra eu jogar sozinho. Então, fechou. Olha só, galera. Vou até aqui sozinho. Hoje é corrida de camadas? Cara. Quero ver, mano. Quero ver o número um hoje. Quero ver o número um. Olha isso aqui, galera. Caraca. Até jogando sozinho é difícil. Tem uma camada brava que eu tinha feito. Ó, ó, ó. Ai. Ai. Cara, até sozinho é difícil fazer uma rampa dessa de camada. Ah, fácil, ó. Agora eu só me jogo aqui, ó. Perfeito. Perfeito, gente. Era a mega rampa de camada que vocês queriam? É, né, galera? É, mega rampa de camada. E com certeza vocês queriam ver eu vencer numa corrida hoje, né? Então, galera, eu tive que fazer o que o senhor Hacker comentou há cinco anos atrás no meu vídeo. E agora, finalmente, eu vou fazer o que ele comentou há cinco anos atrás no meu vídeo, galera. Vai, 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 vai. Caraca. Cara, eu não consigo nem terminar a corrida sozinho, velho. Pronto. Essa daqui, galera, ó. Tá ali. Olha o que vai aparecer na tela. Venci. E comprei aí o desafio do inscrito que comentou há cinco anos atrás. Então, comenta nesse vídeo aqui. Pode ser que eu faça o seu desafio. Não daqui cinco anos, quem sabe daqui cinco dias, tá bom? Tamo junto. Um beijão aqui do Lipão. A gente se vê na próxima. É nóis. E tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.